A Multilensa tem uma linha de produto chamada Warrior, que pelo que eu vi no site, promete uma qualidade maior que os produtos normais. Com a fama de ser uma marca custo-benefício, e meu canal é focado nisso, irei testar a qualidade do Warrior Magna, para saber se vale a pena comprar Multilensa em 2023. A Multilensa em 2021. Na caixa não vem um manual, mas uma espécie de catálogo da marca, junto com o parafuso, que eu não tenho ideia para que serve. Se você sabe, comenta aí embaixo. A Multilensa em 2021. A primeira vez que eu vejo uma mola como proteção para o cabo, sinceramente eu gostei, dá uma boa proteção. Drive são de 40mm, duas entradas P2 e uma entrada USB. Essa entrada USB serve apenas para a alimentação do LED na lateral do fone. Carache do fone é feita de borracha, também me surpreendeu, a qualidade é muito boa. Em geral a qualidade é boa, no preço de 100 reais. Na minha opinião vale a pena. O cabo é feito de nylon e tem 2 metros. Parece que tem um plástico ao redor dele, dá uma proteção muito boa. É possível aumentar ou diminuir o volume no próprio fone. A única cor do LED é verde, sem alteração. Na minha opinião, cara, é totalmente desnecessária. Mas é bonito. Bom, a partir de agora esse áudio é do Warrior Magna. Eu vou lançar 90%. O microfone não tá tão perto da minha boca e nem tão longe. Se você busca qualidade de áudio, eu acho que esse microfone não é bem pra você. Mas dá pra se comunicar pelos jogos e ser ouvido, então dá pra se divertir. Mas se você quer qualidade de áudio, um headset de 100 reais não vai ser a sua opção. Se for qualidade de áudio, 100 reais, se você colocar um pouco mais de dinheiro, você pode encontrar um melhor pelo preço. Qual que é a sua opinião? Falando sobre a qualidade do som, cara, eu senti que os graves médios se misturam bastante. Mas eu consegui jogar, tá? Dá pra se divertir normal e você consegue ouvir os passos perfeitamente. Cara, esse é o primeiro vídeo do canal com áudio, tá? Muito obrigado pelas 200 views e 35 inscritos. Eu vou ficando por aqui. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Valeu, falou.